Chegou a ver o vídeo do Carvalho no Leilão? Não vi ainda, quero ver. Pode ver agora? Dá pra ver agora, até o começo do jogo. Posso ver, posso ver. Melhor o meu salário. Hoje tem o leilão do Instituto Neymar. Eu sou seu endereço e a hora eu não sou convidado. Hoje o objetivo é entrar de penetra. É impossível que ele não for convidado. Impossível, impossível. Ele chegou lá na caruda e entrou. Impossível, impossível, 100% impossível. Pode ser caro também. É azul, preto. Eu vou de penetra. Vamos penetrar. Tem que ficar bem convincente assim de falar. Esse é rico, sabe? Tá ótimo. Qual que é o endereço? Rua Lorde Crocane, 467 Piranga. Chegamos aqui pro Leilão do Neymar. Tudo em Montelivano. Vamos tentar entrar. Neymar veio com o que o taxista consagrou? Não, que nada. Por que tem ambulância aqui? Tem álcool? Não sei. Medida protetiva, a gente tem que ficar por perto. Perfeito, aí. Os carros que tem aqui no estacionamento do leilão, só carrão. Neymar, Neymar. Os manobristas é nós, porra. Entrada pro evento aqui. Vamos lá na frente pra entrar. Tem uma cancela ali, que é de pulseira. Leilão pra quem não tá no evento. Que cor que é a pulseira pra entrar de convidado? O Neymar passa mal, o que você faz? Também tá com dinheiro. Não tô. Boca a boca. O que não tá, cara? Eu vi no stories dele que ele gastou 300 mil no leilão do Neymar, cara. O cara tá louco? Não sei se é verdade ou se é mentira, que ele gastou 300 mil, pô. Como é que ele não tá com dinheiro, caralho? Pera aí, pô. Pode entrar. Pô, impossível, velho. Ele foi convidado 100%. Ele foi convidado 100%. Entra aqui, ó. Do evento do Instituto. Meteu um bicão louco. Sem nada. Pulseirinha da Qatar Airways. O bagulho é esse mesmo, tá? Tamo aqui. O andário acabou de estourar no meio do evento. Primeiro convidado a chegar. Moleque Rodrigo, da entrevista, vou tentar dar uma cueca do Neymar pra ele. Queria comprar o que do Neymar? Qualquer coisa, uma cueca. Quanto você pagaria na cueca autografada pelo Neymar? Autografado pelo Neymar. Perigo, tua cueca usada dele, né? É o perigo. Meuzinho, pra você, pode levar. Rodrigo, é tua. Pode levar. Tamo junto. Pô, o Rodrigo parece ser um puta gente boa, né, mano? Papo reto. Ele parece ser um baita de um gente boa, o Rodrigo. Um baita gente boa, mano. Olha o quanto o preço que o Neymar chega. Tá muito lindo, Ney. Aí você tá muito gostoso, esquece, te amo. Você é monstro. Beijinho. Fecha a mão do Neymar. Esse cara falou que é maluco. Ele é demais. O Neymar, caralho, gostei do Neymar. Veja a mão dele. O Neymar buscou pra mim. Não, você não é o Neymar, pô. Calma aí. Começou o Leilão, começou o Leilão, hein? Gente, sai quatro, 44, tá querendo um também? Você prefere o Neymar ou o Messi? Quem que é o segundo que você falou? Deixa eu entrar no outro. Tem que tá diferenciado. Gostosinho. Gostosinho, né, pai? Gostosinho, tem o Leilão do Neymar aqui, ó. Moleque, deve ter sido um rango bom, tá? Tudo alavante, liberado. Deve ter sido legal, filho. Vou tear no meu Insta. Aliás, mês aqui, ó. É tudo assim, ó. Tem vista. Todo mundo com cara de rico. Como que é o convite de quem realmente foi convidado? O que que você vai comprar hoje no Leilão do Neymar? Nada, tá doido. Cara, é 60. Porra. 170 na 5. Vamos lá. Esse é o convite. Cheguei bem ou não? Gostei. Tu tá um gatinho, tá? Esse abelô é bonito. E aí, a polissieira. Aí, aqui dentro também tem o outro convite. Eu vou. 110. Leiloando hoje o chaveiro do Neymar. Quanto você paga? 20 dólares. Muito fácil ganhar rico. Meu irmão, esse Wagner Ribeiro deve estar multimilionário, né não? Tipo assim, com muito, muito dinheiro, Wagner Ribeiro. Mas bota muita coisa aí. Muita coisa. Pra caralho, assim. Muita coisa. Não sei nem quem é. Primeiro empresário do Neymar, eu acho. Empresário de jogador de futebol. Ainda bem que eu perdi. A pulseira vem aí. Que cor que é a pulseira? Vermelha. Vermelha? E a única pulseira preta é essa. Foi? Ótimo. Eu juro que eu compro perto. O bagulho é tudo open bar, filho. Que delícia. Eu comi de grato. O que é isso, cara? Pera aí. Aqui, ó. Instituto Neymar. Prego pra ela. Quebrou. Quebrou o salto. O que você compraria no leilão do Neymar? Ele vai sair daqui com a chuteira do Neymar, viu? Eu nunca. Nunca. Eu sou bug. Pô, vou te falar, mané. Eu senti que iam pagar mais no ingresso da farofa da DK. Pagaram só 80 mil, mané. Só 80 mil é pica, né? Mas tem uns famosos que adoram ir pra essas porra, tá ligado? Pra aparecer. Eu falei, porra, 80 conto e eu vou dar mais. Falei, vou dar mais na farofa da DK. Mas não deram, não. Pensei que ia dar mais. Mas não compra. Vamos dividir a pulseira. Churrasco com o Ronaldo. Churrasco com o Ronaldo. Você é a esposa do Arthur Gomes. Sim. É vermelha? É. A gente meteu o louco, você é uma preta. Boa, boa, boa. O Louis Vuitton tá ao contrário, caiu. É, virou. Super aprovado. Um dia com o Carlinhos Maia. Eu, Guilherme, especificamente passo. Reloando hoje dois ingressos pra farofa da DK. Seu marido comprar, o que acontece? Eu vou pagar o seu leilão. Tem ingresso da farofa. Mentira, minha mulher vai ficar doida comigo. Caralho. Ah, eu vou te falar. Também é muita gente de nichos completamente diferentes, né, mano? Tipo assim, a galera que não conversaria no habitual, tá lá, junto. Sozinho na farofa, pô. Já vai. Por que não? Peça de família. É, é perigo, é perigo. Bruna, você tá linda demais. Linda, linda. Ela tá linda. Ela me sentindo Nelson Rubens. Você é demais. Você é demais. Agora eu vou pisar, vai dar bom. Sem camisão do Mbappé hoje. Seu Jorge, forte, tá? Fechado com nós. É isso mesmo, Mbappé não. Essa camisa aí do Pelé saiu barata. Foda-se. É porque a gente perdeu a noção do dinheiro, né? Tipo assim, 500 mil reais. Mas saiu barata. Barata essa camisa do Pelé. Saiu barata. Era pra sair mais caro isso aí, pô. Autógrafo do rei, pô. Tipo assim, não entraram... Entraram, não entraram, tipo assim, não foi falado, não foi falado, né? Não foi percebido que o Pelé não vai dar mais autógrafo, tá ligado? Quem tem, tem. Quem não tem, acabou. Então assim, pô, esquece. É o Pelé. Não para de chegar pessoas ricas, elegantes, sinceras. O seu filho é maravilhoso. Ele chegou já? Eu não vi teu filho. Neymar completa a dupla mais famosa no futebol brasileiro. Aí você tá na farofa. Bora, bora, partiu. Mil reais pra mim é dinheiro. Sim. Tem que lembrar disso. Não sou o Neymar. Acabou de falar que a Zé TV tá pagando mal. Informando esse norte em algo carinho, se não qualquer lugar no mundo. O time do território. Pro Santos, do Brasil. E por onde o pai dele for, né? Perfeito. Nem mais bola de ouro, mas a bola de ouro é verdade aqui. Tem que torcer pelo pai, pô. Esse moleque tinha que ser Vasco. A vida dele tá muito boa, pô. O Davi e o Lucas, tá ligado? Tem que sofrer de algum jeito, pô. A verdade é que esse moleque tem que ser Vasco urgentemente. Querido Neymar. Tem que aprender de alguma forma a sofrer na vida. Porque já que ele tem tudo bom, do melhor, desde sempre. Não vai ter dificuldade nunca na vida, tá ligado? Não vai passar por nenhum aperto. Não vai ter que trabalhar e tal, meu irmão. Torce pro Vasco, pelo menos. Pra ele pressentir o que de fato é sofrer. Acabou. Pô, Cazé, melhor do meu salário que o filho da puta. Aquela bênção de sempre, pra dar sorte. Pai, menino, eu amo, né, pai? A camisa do Pelé, autografado. Pelé e do Neymar, meu amigo. Ele pegou, Lucas Schultz? A camisa eu mudo o meu nome. Quanto? Cento e quinze. Cento e quinze mil reais. Vem aqui, vem aqui. Eu vou até o final. Ele pegou, ele? Ah, Luciano Huggie tá aí, Faustão. Vai, eu e ele, mano. O Caxi é maluquinho, filho. Foi o Chultz que levou? Quem que arrematou a camisa autografada do Pelé e Neymar? A última camisa do Pelé e Neymar, quem tem, sou eu. Caralho, mó quadrão bonito, mano. Mas a camisa é eu, Jair Boiadeiro. Romário. Cadê o Romário? Aqui na porta. Mentira, que o Romário ficou bom. Jair Boiadeiro, quanto foi? Foi quinhentos cruzeiros, quatro da... E o Romário, Gabriel? É Denilson. Minha namorada tá de prova. Eu sou igual a você. Teste pedalado, acabou. Eu sou o meu namorado. Eu sou o meu namorado. Eu sou o maior salário, que sai fora. Fala. Aí, tô bem ou não? Fala. Obrigada. Quanto você pagaria por um beijo na boca de Neymar? Não pagaria nada. Olha a Dona Nadine aí. Olha o look da Luciana Gimenta. Só toro. Mas eu não vestiria. Pô, não é possível. Pô, não é possível. Pô, isso aí não dá. Tá ligado? Os caras dentro do leilão do Neymar perguntando sobre a traição do cara. O caralho, mano. Os caras não perceberam que ninguém vai responder ali, mano. Tipo assim, mano. Cara, e qual o grau de inteligência desse cara que fez a pergunta, mano? Tipo assim, ele acabou com o momento de entrevista de geral. Porque ele fez a pergunta de merda. Porque é óbvio, mano. Ninguém vai responder, tá ligado? Porque é muito burro, pô. Jornalismo esporte interativo? Não, 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 não. Isso é diferente do clickbait, beleza? Clickbait é uma coisa. Isso aí a gente fazia legal. Pô, isso aí, cara, é burrice, pô. Você perdeu a oportunidade de uma entrevista que tu fez uma pergunta de merda pra começar a entrevista. Tá ligado? Ponto. Isso é burrice simples e pura. Pô, mijadona, ninguém precisou descarga. Peraí, pô. Sua conclusão, eu sou o banheiro do leilão do Ney. Rapaz, você tá maluco, né, amigo? Cinco estrelas, meu amigo. Isso aqui tem pra beber no leilão do Ney. Demais, demais. Tô convidado, tá tomando junto, tá? O que você tá achando do leilão do Ney? Chegou a comida, hein? Olha, olha, chegou, chegou. Você é uma criança. Você não pode namorar. O Neymar todo mundo gosta. Meu garoto, o que que é a comida? Filé. Cartolou, o jogador da história, depois o Neymar. Carinha do Ney, sobremesa. Fabinha de trofecho, parceiro do Benício. Caralho, que mentira a foto que o Neymar, caralho, o Neymar. Pô, a gente boa bonitinho demais. Amigo do Ney também, dá leilão ou não? Ô, bonito. Caralho, gravar até essa espelhada, filho. Pô, quem que meteu essa? Ô, bonito. Porra, essa aí não dá não, mano. Pô, tipo assim, o blazer já é desenhado, tá ligado? Essa gravata aqui não existe, pô. Desculpa, pô. Elegante, diferente, ousado. Mas muito feio, velho. Esse aqui, ó. Do leilão do Neymar vai ser esse daqui. Eu não sei o que que é. Você tem a gravata mais bonita do leilão. Eu quero casar com você. A gravata é de um amigo nosso. Toma. O que que vem? Mostra pra mim. Vem, ó, um biscoitinho dentro. Biscoitinho saboroso, hein? Não, e a caixão, eu posso levar? É suco. Caixinha, gente, que louca. Toma. Chaveirinho, caralho. Chegamos de penetra do lado, entramos, conhecemos o Neymar. A Bruna é minha casa, gente foi demais. Ney, você é monstro, Bruna. Você é demais, gente boa demais. Não foi de penetra, né? Pô, não é possível. Não foi de penetra. É da hora. Tamo junto demais. Parabéns, Instituto Neymar Júnior. Fantástico, baita trabalho. Deixa o like. Deixa muito like. Se inscreve. Se inscreve no vídeo. É nóis. Ney, obrigado pelos bons vídeos. Você quer entrar? É. Vamos pro seu lindo. Olha, maluquinho o cartão louco. Não dá, velho.